O governo do estado de São Paulo decretou um luto oficial de três dias, inclusive o governador Tarcísio de Freitas fez um sobrevoo de todas as áreas afetadas, aliás está com a transferência do gabinete em São Sebastião, cidade mais atingida pela tempestade. Veja só. O governador decretou estado de calamidade pública para cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba e Bertioga. O temporal deixou vários mortos, provocou alagamentos e deslizamentos. O Comando de Aviação da Polícia Militar atua com sete aeronaves na região do litoral norte do estado para o resgate das vítimas das chuvas. Após solicitação do governador de São Paulo, o Exército Brasileiro autorizou o emprego de tropas nas ações de suporte às vítimas. Várias vias de acesso à região estão interditadas devido à queda de barreiras. São Sebastião, a cerca de 200 quilômetros da capital e onde muitos paulistanos passam o carnaval, foi uma das cidades mais afetadas.